Bom dia, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você tá aí curtindo o nosso podcast de hoje, nós estamos aqui pra nossa quarta edição, hoje eu e o Pedro Paulo voltamos só com o nosso gogó, com as nossas lindas vozes, e vamos começar aqui o assunto hoje falando de um aumento, um aumento importante e que pode ser decisivo, que é o aumento do eleitorado jovem. Agora para as próximas eleições, Pedro Paulo, a busca do eleitor de 16 a 18 anos, ela está surpreendendo, tanto é que logo nesse começo aqui, até agora, mais de 1 milhão e 144 mil jovens já fizeram seu título de eleitor visando a eleição desse ano ainda. Para você ter uma ideia, nas eleições de 2014 e 2018, o número de busca de título foi na parte de 800 mil, então a gente já tem quase que o dobro. e a pergunta que eu faço para você, Pedro Paulo, te cumprimentando, bom dia, é o seguinte, esses jovens estão se interessando pela política ou estão se atraindo pelo modo como a política está sendo feita, principalmente nesse mundo da música, nesse mundo de artistas e esporte, né? O que você acha, Pedro? Bom dia, Luiz, bom dia a todos, boa noite, boa tarde, conforme vai sendo ouvido, eu já dei o bom dia para a dona Edna aqui, que sempre nos recebe bem, aliás, tomei um café e um bolacho, né? De nata com nossa senhora, até erva doce, nossa senhora Luizinha deve sempre estar comendo muito bem, porque a dona Maeda cozinha muito. Eu entendo assim, eu sempre falo, escrevo, a gente sempre conversa, o jovem tem interesse pela política? O jovem nessa faixa etária de 16 a 18 anos? Então eles estão fazendo esse alistamento aí. É por interesse político, pela política de demonstrar o seu pensamento político? ou é um documento que eles vão precisar, porque hoje o jovem está voltando a trabalhar mais cedo, né? Nossa faixa etária, né, Luiz? Nós trabalhamos com 14 anos e tal, né? Hoje tem um jovem aprendiz e tal. Será que é um documento que eles percebem que é necessário para essa atividade que eles entram? E outra coisa que é interessante que a matéria não fala aí, qual faixa da sociedade são esse alistamento? A, B, C, D, E? E qual faixa? Que é o pessoal da faixa C, D, E? Que estão se alistando? É, porque o que a gente sente, você veja bem, pelo menos o que deu para entender aqui, porque esses dados que eu estou passando para vocês é de uma matéria que a gente viu aqui, né, que é da Agência Brasil e que fala todos os dados, né? E até a matéria incita, né, a pergunta que eu fiz para você, né, porque ela diz aqui, ó, as novas emissões ocorrem em meio a uma campanha de mobilização promovida pela justiça eleitoral nas redes sociais. Celebridades como Anitta, Zé Pagodinho, o Whindersson Nunes, Juliette e também internacionais como ator norte-americano e tal, participam no chamamento, né? Mas se a gente for ver esse chamamento que está sendo feito, esse pessoal que está chamando já tem uma definição política deles, né? E já tem um lado político. É, porque senão não se alista, né? É, então, mas você veja bem, diz que a justiça eleitoral, né, está promovendo pelas redes sociais usando essas pessoas. Eu entendi, mas senão o jovem não se alista. Sim, mas essas pessoas declaradamente já tem o candidato deles, já tem o lado deles. Eu entendi. Eu penso muito, Luiz, ó, nesse ano, ó, duas coisas que aconteceram, cara, porque em tese é resultado da pandemia, né? Não que seja, mas de repente tem muita influência da pandemia. O número de vagas para recenseadores que o IBGE fez prova aí recentemente, num domingo, dois domingos atrás, tinha mais vagas que recenseadores. Sim. Talvez seja resultado da palhaça, teve um político itaiense que, né, estilo político itaiense, criticou que como que o jovem ia fazer recenseamento com a pandemia. Ué, usava máscara, né? Como é que as famílias receberiam que o recenseamento seria o ano passado, né, de 10 em 10 anos, né? Um ano retrasado, 2020, e vai ser em 2022. E vai, nesse recenseamento, aparecerá o número de jovens entre 16 e 18 anos. Sim, já é estatística legal, né, bem? E a justiça eleitoral ficaria em xeque. Porque, peraí, os caras têm 5 milhões de jovens, não que seja isso, e só 1 milhão se alistou? É, daí a diferença é pequena, né? E a justiça eleitoral, não sei se o pessoal sabe, é de acordo com os eleitores, né, que venham forever. Sim. Então, o que a matéria quer dizer é o seguinte, né, que em vista das eleições anteriores, o jovem de hoje está aumentando o número de interessados, né? Isso, sem dúvida. Os que vão se alistar têm um interesse político, têm um pensamento político. Então, esses jovens de 16 a 18 anos que estão fazendo seus títulos, eles vão ter uma participação importante, né, no sistema eleitoral brasileiro. No resultado das eleições. No resultado das eleições. Até porque a juventude, acho que já tem uma opinião formada, né, visto que a gente vê quem que está puxando essa atenção deles para se fazer o título eleitor. A pergunta é, eles mexendo, né, dando força para isso, como ficaria uma cidade igual Itaí, que tem o governo do PSDB e PL junto, né, se por acaso aconteça, o que não é improvável, né, se a gente ver os comentários por aí, que o PT ganhe a nível federal e principalmente a nível estadual. Como ficaria essa situação política de Itaí, não só de Itaí, mas das nossas regiões. A Vareca, prefeita do PSDB, né, Itaporanga. A Vareca é do... A Vareca é do... A Vareca é do... Itacuartubo, que é do PV. Itacuartubo, PV, Corna Macedo, né, PPSDB, Barão de Antonina, né. Essa... Como ficaria a nossa... Fartura. Fartura. A nossa região, como ficaria? Caso, vamos supor, né, aconteça do PT assumir o governo federal e principalmente estadual. Aí, olha que interessante. Eu não... Olha que pesquisa bacana. Vamos supor que Itaí tem três vereadores do PSDB. Um do PL. O PSDB, se tá certo, se tá errado, como é que foi, como é que não foi, cada um faz a sua estratégia em termos de partido político. Mas o Dória impôs a candidatura dele, se é que vai ser ele. Porque os caras estão tentando derrubar o Dória aí. Mas ele impôs, ele é o pré-candidato do PSDB. E o Rodrigo Garcia entrou no PSDB, porque ele não era do PSDB, pra ser candidato a governador. E vai ser o candidato do PSDB. Isso, o prefeito itaiense é, como de Avaré, como você disse, e outros aí da região, é do PSDB. Só que o vice-prefeito nosso é do PL. E o PL é, justamente, Bolsonaro, né? Isso. Seria até infidelidade partidária, que no Brasil não cola muito. Só a lei que fala disso. A famosa lei branca, né? Então, a... Como é que a gente interpretaria, Luiz? O PT, pá, senta no governo do Estado. Não sei quem vai ser o vice do Haddad, se é do PT. Vamos supor que seja a chapa pura. O vice dele seja do PT. E vamos supor que, lá em cima, o Lula ganha o vice dele é Alckmin. Que é a nossa saída do PSDB, criada no PSDB, governador do PSDB, muitos anos. Como que o Alckmin trataria o atual prefeito ligado ao PSDB, que aparentemente são partidários do Dória? Como é que nós vamos acompanhar? Eu entendo que você está falando. Como é que nós vamos acompanhar a campanha? Agora que está aí, eu quero esperar. Um é do PL, que é Bolsonaro. O outro é do PSDB. Não importa se é Dória ou é Alckmin. Ou não é nenhum dos dois. Porque o prefeito de Itaí foi para o PSDB recentemente. Não tem história no PSDB. Na verdade, ele já passou do MDB, PP. PP, PRB. PRB e agora está no PSDB. No PSDB. Não tem uma história em cada partida. É uma questão de conveniência. naquele momento político. Mas se entrar o PT, eu concordo com você. Como que vai ser na nossa região? É, porque... Mas se bem que, como nós falamos, o Alckmin, que era do PSDB, está com o extremista, petista, que é o Lula. Nunca foi esquerda? Ele sempre falava que o Lula era um cara legal. Ele sempre teve isso. Ele declarava isso no palanque. O Lula é o 100%. O cara... Ironicamente. Ironicamente. É interessante isso também. Não, mas na verdade, o que ele falava era o seguinte. Até tem uma frase dele, né, que ele falou no palanque, né, que o Lula estava voltando para a cena do crime. Então... Verdade. Verdade. Isso é uma frase gravada. Até eu tenho aqui para não falar que eu estou inventando. Mas, então, é uma situação difícil. Porque você veja bem. Aqui na cidade nós temos pessoas, petistas, petistas históricos, tradição, uma família inteira, que acho que é muito amigo da gente, que é tradicional PT. Isso mesmo. Até esses dias teve aqui uma reunião de um petista, um deputado petista. Isso, com uma associação. Com uma associação da cidade. Da cidade, perfeito. E o caminho do PT não... E convocando só os petistas. Sim. Isso é interessante, né? Não convidou a sociedade. Não convidou a sociedade. São os petistas. E a gente percebe que o Haddad... O Haddad sempre veio nessa embolação, né? Tentando, tentando, tentando. Nunca conseguiu chegar, né? É. Talvez seja a hora dele. Se bem que o Rodrigo Garcia também está abrindo a burra para todo o contéprefeito aí, né? Nossa senhora. Se tem dinheiro. O Estado de São Paulo hoje fala que você nunca viu tanto dinheiro na vida como está vendo agora. Assina embaixo. E está certo para ver. Tem que pegar mesmo, aproveitar e ver o que acontece. Não vai ver. Nunca mais vai acontecer. Difícil, hein? Mas, assim, a própria cidade de Itaí, a gente vê essa mescla, né? Mas é mais pela direita, né? Direita. Direita, né? O que a gente tem aqui, que pode dizer que é uma pequena posição, seria o MDB, mas que politicamente também já está... Ligado à direita. Ele está ligado à direita, ele está aí. Aqui está aí, o MDB é de direita. Então, nós somos um Estado extremamente direita. Isso. E caso o PT entre, é lógico... Uma direita burocrática ainda, né? Burocrática. Aquela direita ativa. Maleável, né? Bem certinho. Tem, sim, sim. Tem, sim. Então, fica uma pergunta, fica uma questão difícil, né? Se o PT chegar a governar o Estado. É lógico, tem aquela mesmice que o governador tem que olhar para tudo quanto é lado. Mas o PT não é assim, a gente sabe que o PT não é assim. Não, nunca foi. O PT é sistemático, ele é partidário mesmo, né? E o partido tem como, demonstra, petista para eles. Aquele petista de mais de 10 anos entrou hoje, eles olham meio... É, já não tem aquela certeza, né? É, esse cara veio no embalo, né? É, mas é uma situação complicada. Mas vamos torcer, vamos torcer para que seja o que aconteça. Mas não respondeu, nem eu respondi. Me perdoe, vou responder. Eu entendo, vou deixar bem claro. O prefeito de Itaí criou uma imagem, né? O prefeito de Itaí é um excelente orador. O prefeito e o fiel escudeiro dele, que eu sei que falo, que é o vice. Que estão juntos, aparentemente sempre juntos. Isso é interessante, é uma coisa boa até, né? Porque a gente nunca viu o prefeito e o vice estar tão colado. Tão colado e aparentemente se dando bem, né? Sim. Mas eles criaram uma imagem, né? Eles vendem essa imagem. Vendem muito bem vendido. Eu vejo o vice-prefeito tirando foto em tratores, né? E tal como se trabalhar, estivesse trabalhando, cuidando. Não, né? A prefeitura tem funcionários para aquilo, né? São pagos, né? Para fazer, tratorista e tal. E o prefeito usa chapéu, criou uma imagem, né? Sempre bem vestido. Um chapéu que, não sei se alguém me disse, alguém me alertou uma vez. Acho que até foi você, eu não me lembro quem me alertou. Que inclusive é da cooperativa da ULAM. A não ser que se ele mudou o chapéu, né? Eu não sei se acabou o contrato, né? Se acabou. É, mas é verdade, mas era da ULAM, que é aí no município vizinho de Paranapanema, né? Mas são imagens, né? Sim. A imagem, o que acontecerá do PT nos dois governos? Eles vão... Isso eu tenho certeza. Posso estar enganado e se não acontecer lá na frente, eu peço perdão pelo que eu estou dizendo. Mas o PT é PT. Eles vão, aparentemente, ver quem é petista que está aí. E o que que está aí significa em âmbito regional, para que o Haddad seja reeleito. É, porque... Como já vem acontecendo nas últimas eleições, o PSDB é muito bem votado na nossa cidade. Muito bem votado. Muito bem votado. E o PT... Sempre foi. O PT também tem o seu lado, né? Tem bastante voto. Tem um voto, tem voto. É, mas a maioria é PSDB, né? Isso. E isso até é um histórico que o PT vai analisar também, se chegar a assumir, né? Vai analisar. E a prefeitura aguenta? Dois anos, se eu não... Porque essa avalanche de verba pública que veio em 2023, não veio mais. Não é para entrar aí. Não é para a região, para todas as cidades, para todos os municípios. Até porque até lá não tem mais pandemia. Sim, sim. Não tem mais pandemia, não tem mais dinheiro. É, mas se o dinheiro estiver no copro e guardadinho lá, dá para segurar, não dá? Não dá. E recebeu. Está aí. Recebeu bastante coisa nesse período aí, né? Vai receber? É, porque tem cidade na região, né? Que a gente vê que não está produzindo nada, né? Nada, nada. Será que o prefeito, até o momento, é interpretar o que ele não sabe investir? Na maioria dos prefeitos. Não. Não está falando, por exemplo. Não está falando, não está falando exclusivamente de Itaquaritua. Não, Itaquaritua, por exemplo, você for lá, não aconteceu nada em Itaquaritua. Itaí não aconteceu nada. Você colocou muito bem, a última vez que a gente conversou. Deixar a cidade chique é obrigação. Sim. E, aliás, tem dinheiro para isso. Bem cuidado, valuas bem asfaltadas ou recapiadas, iluminação, assistência social acompanhando as pessoas necessitadas. E, principalmente, o ensino, a educação, transformando aquelas crianças, porque o ensino municipal é até quinta série, né? Sexta, no mínimo, em pessoas cidadãs, né? Sim, sim. Mas, voltando ao... Vamos falar, sinceramente, dos jovens. Os jovens itaiense, pela educação que receberam, e muitos itaiense, e a gente vai acabar... Educação política, quer dizer. Isso, educação política. A gente vai saber quantos jovens itaiense se alistaram, porque é um compromisso de nós dois. Eu vou no cartório eleitoral, a gente vai requerer o cartório público, ele é obrigado a fornecer. Nós vamos saber quantos jovens entre 16 e 18 anos, né? 17 anos, próximos a 18, se alistaram como eleitor. Você fala que ele está aí, né? Ele está aí. É só que ele está aí, tem um pequeno problema. Eu acho que não vai ter tanto assim, que poderia ser mais, porque vai ter que ir lá em Avaré para fazer esse... Que é outra coisa que eu não entendo. Por que que não tem cartório eleitoral aqui, se todo mundo está buscando cartório eleitoral? É, mas essa é uma brilha que a gente tem que falar depois, né? Há uma movimentação a respeito disso, mas essa movimentação vem há muito tempo e parece que a gente não vai para frente, né? Mas é uma pesquisa, vamos nos comprometer, porque o alistamento vai... É, até dia 4 de maio é o prazo. O prazo limite. Limite. Então, nós vamos lá na segunda semana, ou logo depois, na semana seguinte, e vamos pedir essa informação no cartório. Sim. Não é só do alistamento entre 16 e 18, de transferência de título, quantos eleitores, aí faixa etária, faixa etária. Apesar que tem uma fala aqui no TSE, tem em termos de estatística, né? Mas a gente vai pesquisar. Mas eu concordo com você, esse interesse do jovem entre 16 e 18 anos é saudável, né? É saudável, é importante. Importantíssimo. Importante. E outra coisa, eles não têm papo da nem que se tiver que falar, fala. E uma outra coisa... Isso é importante. Não fica pensando que nem velho, né? Não. E esse crescimento do interesse do jovem adentrar na política, participar do futuro do país, né? Ou do futuro do seu município. Do seu bairro, do seu rua. Leva uma outra coisa que pode ser discutida logo depois da eleição, né? A idade da... Da... Da criminalidade, né? Porque se o cara tá votando, decidindo o futuro do país, né? Fica roubando aí com 15, 18, fica de boa. Eu vou fazer boa diminuição. É, da minoridade profissional, né? Só pra não prolongar, cara. Se você fizer uma pesquisa... Ah, você é craque em pesquisa, Luiz. Craque mesmo. E foi feita uma pesquisa que tá aí, ou na região, mas vamos falar de Itaí. Um dos temas que é abordado, que sempre o cidadão itainse coloca, principalmente acima dos 30 anos de idade, quando pesquisado, é a segurança. É a segurança. E nós dois sabemos pelas redes sociais, e hoje a rede social é um fogo. Eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira, não claro. Tá lá? É o que tá nas redes sociais. Furtaram o fio da delegacia, rapaz? Então, é... E de uma igreja? É, da delegacia, não sei se... Se é verídico. Não chegou nada, não confirmou nada, né? Mas da igreja, sim. E outro, vandalismo ocorrido, né? Também essa semana, lá no... No estádio. No estádio, ali naquele campinho ali do Novo Horizonte, né? No Novo Horizonte. No complexo, no Novo Horizonte, esportivo, no Novo Horizonte. Isso, lá do esportivo, e no estádio bem colocado, depedraram lá. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Numa cidade igual Itaí, não pode acontecer. Não, não deve. Não pode. Isso, isso, isso é uma responsabilidade enorme dos pais de família, responsabilidade enorme das pessoas de bem, e... Das autoridades ligadas à segurança pública. Das constituídas. Isso é uma responsabilidade de todos, né? Concordo com isso. Mas a responsabilidade, ela vai até um certo ponto, né? Porque você tem a responsabilidade de cuidar dos seus, né? Que é educar seus filhos. Perfeito. Você tem a responsabilidade de cuidar do que está no seu bairro, né? Da sua rua. Da sua rua, não só da sua casa, né? Sei lá mesmo. É, do ambiente que você frequenta, né? E a responsabilidade de punir, de encontrar, de correr atrás, fica por parte principalmente do setor de segurança, né? Isso. Agora existe muita irresponsabilidade por parte desses jovens, né? Concordo. Que estão buscando alistamento eleitoral e fazem... Então, fica uma coisa meio... Distorce, distorce tudo o que a gente acabou de falar, né? Fica até chato, né? É, distorce tudo. Como que eles vão escolher seus candidatos, né? Então, por isso que eu já falei, né? Na maioridade penal, né? Que... Que... Que podia ser levado mais a sério. Eu concordo. Porque com 15, 16, 17, 18... O cara pode decidir o futuro do país, né? E não pode responder por aquilo que faz aqui na nossa cidade. Se bem que eu não sei se esses vandos também têm de 16 a 18. Isso, se tem essa idade, né? Tem muito cara safado, sem vergonha, com 30, 40, que faz esse tipo de coisa. Faz a cara dura, né? Então, tem que achar uma maneira de punir. Claro, também. Viu? Se não pode prender, pô, dá exemplo. Faz o cara ir lá recuperar na fruta do mundo. Eu defendo isso, Luiz. Faz o cara ir lá recuperar. Parabéns. Ah, mas daí vai passar vergonha, não pode. Melhor você ir lá já não der se for criança, né? Então, leva o pai da pessoa lá, né? E como é que os presos que cumprem pena acessória vêm na cidade, limpam a rua, os condenados? Isso, não. Condenados. Sim. Que são condenados em penas acessórias, né? Eles não vão ficar dentro de uma cela, mas no domingo a gente sempre vê por aqui. Em várias cidades, não é que não. E o preso limpando rua, cuidando do patrimônio. Por que ele pode e o menor que depredou algo não pode cumprir? Essa coisa de conselho tutelar, por exemplo, é uma coisa de se discutir. É, mas o conselho tutelar, se for discutir, você tem que discutir por inteiro, né? Nossa senhora, concorda. Por inteiro. É um assunto muito longo. E eles não vão mudar. Não adianta. Não, não vão, não. É. Acabar de ficar bravo, hein? Sim, porque na verdade o conselho tutelar serve para orientar, né? Orientar e proteger. Eles usam muito o primeiro termo, o conselho, dar conselho. É, e não tem autoridade de polícia, não tem nada, né? Perfeito. É o que é uma pena. Mas esse é um assunto que a gente vai discutir com mais calma, com mais tranquilidade na próxima, né? No nosso podesquete, ou nos próximos que virão. Os próximos que vierem. E por hoje a gente vai terminando aqui, deixando no ar essa questão. Politicamente, como fica Itaí? Pensa você aí, analisa você na sua casa aí, como ficaria? Aliás, e quando eu falei que o dinheiro no cofre está esperando as vacas magras, essa vaca magras já começa a chegar a partir de junho, viu? Porque a partir de junho não tem mais dinheirinho na conta, não. Ah, acabou. Deputado, deputado, governador. Não sai marado. É, você não vai ver mais foto de deputado falando que deu cenzinho, cinquentinha, vintinho. Deu migalhas, né? Tá bom? Então, pensa aí, pensa com carinho. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite a todos. Um abraço, Piso Paulo, prazer novamente ter você aqui. Prazer o meu e tchau pra todos aí. Abraço, gente, tudo de bom. Abraço, gente.